A comida japonesa nem sempre é saudável, pode inclusive causar riscos sérios para quem gosta de pratos crus como sushi e sashimi. Pois é, no Japão o governo divulgou um alerta depois que o número de casos de infecções aumentou quase 60% em 3 anos, isso segundo um estudo publicado por um jornal médico britânico. Se tem alguém que é viciada em comida japonesa é a Jennifer. Só que ano passado ela levou um susto, saiu do restaurante direto para o hospital. Eu já sofri uma intoxicação alimentar uma vez, fiquei por 3 dias, passei muito mal, tive desidratação. Com comida crua não dá mesmo para brincar, peixe fresco estraga com muita facilidade. O processo de deteriorização começa assim que ele sai da água, por isso o risco de ter uma infecção alimentar é ainda maior. De acordo com um estudo publicado pelo jornal médico britânico, casos assim tem aumentado no mundo inteiro. Dores abdominais, febre, vômito são alguns dos sintomas provocados por um tipo de verme que se instala no estômago e ao longo do sistema digestivo. E a única forma de remover o parasita é por endoscopia ou cirurgia. Mas é claro que isso não significa que você tem que deixar de comer sushis e comidas cruas. É só tomar alguns cuidados para ir aproveitar sem culpa. A primeira coisa a observar é a limpeza do local. O aspecto da comida também diz muito. Cor, sabor, aparência, as escamas, forte odor, não tem odor nenhum, acho que tem que prestar atenção nessa questão da avaliação sensorial. Este restaurante japonês em São Paulo toma o maior cuidado. Os peixes são comprados diariamente e o que sobra no dia seguinte vai no máximo para a panela. Não é servido cru novamente. Conforme as regras da vigilância sanitária, assim que os peixes chegam, precisam ser armazenados a uma temperatura média de 12 graus negativos. Quando saem daqui, podem ficar no máximo 20 minutos expostos para serem limpos. Depois, tem que ser colocados no balcão para serem servidos. A gente tem um trabalho, a gente acompanha a entrega para não colocar no chão, tem os extratos, depois a gente abre caixa por caixa, olha a peça do salmão, se ela está fresca, se ela é nova, se ela não é. Tudo para garantir a qualidade desse tipo de comida, que a Thalita, por exemplo, não abre mão. Eu procuro sempre vir nos mesmos restaurantes, que são bons restaurantes, né? Para não ter nenhum problema. Para não ter nenhum problema. Até porque deixar de comer comida japonesa... Ah, eu não deixo. É muito bom.